Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu venho aprendendo a lidar faz um tempo, faz uns anos já. Eu, como boa comunicóloga, vim aqui compartilhar com vocês experiências e pesquisas, então eu não posso clinicar. Então, se você perceber que tá sofrendo de ansiedade ou já sabe disso, eu recomendo você procurar um médico ou então um terapeuta, beleza? Só pra começar a história. Enfim, mas eu vim compartilhar com vocês todas as técnicas, coisas que eu já vi, que eu já vivi e que eu já consumi em livros ou então aqui no YouTube mesmo. Eu já fiz de tudo, gente. Sério, eu já fiz de tudo. Eu tô sempre muito aberta a esse assunto, então eu consumo muita coisa sobre isso. Compartilho bastante também lá no meu Instagram. Quem me segue lá é um pouquinho mais próximo de mim, sabe disso. Inclusive, se você não me segue, aproveita e me segue lá. Mas, enfim, vou transformar isso num vídeo, mais um videozão cheio de coisa legal, de conteúdo legal pra vocês. Espero que seja muito útil, espero que vocês gostem. Enfim, vamos lá. Vamos direto ao assunto. Segundo o livro, Ansiedade e Como Enfrentar o Mal do Século, 80% dos jovens sofrem de timidez e de insegurança. O que, né, a gente já pode imaginar, porque é bem típico de adolescente sofrer esse tipo de coisa. Mas, segundo o autor do livro, que é o doutor Augusto Cury, isso acontece devido ao baixo nível de serotonina. Aí nada deixa aquele jovem, não só jovens, né? Nada consegue deixar a pessoa feliz, nada é o suficiente. Tudo deixa a pessoa irritada, mal-humorada, reclamona. Conhece alguém assim? Se tu conhece alguém assim, aproveita e já aperta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando ver ele. Ainda nesse livro, eu vi uma informação que eu fiquei chocada. O doutor acha que a causa disso tudo, ele acha não, né? Ele comprova que a causa disso tudo é a quantidade de informações que chega pra gente. E parece que a quantidade de informações no mundo dobrava a cada dois ou três séculos, mais ou menos. E hoje em dia, a quantidade de informação que rodeia o mundo dobra a cada ano. Então imagina a quantidade de informação que a gente recebe e que a gente processa todos os dias com a nossa cabecinha. Ai, meu Deus! É, uma coisa muito importante da gente diferenciar é que pensar é bom, é muito bom. Agora, pensar demais estraga a vida de qualquer pessoa. Pensar demais mina a nossa criatividade, mina o nosso prazer de viver, mina a nossa felicidade. Então pensar demais é uma porcaria, eu falo por experiência própria. Se você aí sofre de ansiedade que nem eu, sabe do que eu tô falando. Aquela coisa do pensamento acelerado, sempre acelerado. Quando tem que resolver um problema, fica passando um bilhão de possibilidades de como resolver aquele problema. Chega no final, aquilo nem era um problema, aquilo nem ia acontecer. A gente sofre por antecipação. A gente se adianta em relação a tudo. A gente pega problemas que eram dos outros, que nem eram nossos e pega aquilo pra gente. Ou a gente pega situações que nem eram problemas e transforma em problemas. Quem se identifica? Pois é. Não parece, né? Parece que eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu até sou, só que eu sofro muito com essa coisa de muita informação na minha cabeça. Às vezes dá aquela crise. Então é por isso que eu vim aqui compartilhar isso com vocês, porque eu sei como é importante. Eu já me safei muitas vezes de dias ruins ou de dias que eu tava assim, né, num loop de pensamento acelerado. Que eu não tava conseguindo render, não tava conseguindo fazer o que eu queria fazer. Porque eu vi um conteúdo de alguém que eu curto na internet falando alguma coisa que acalentou meu coraçãozinho. E eu pensei, pô, na real é isso mesmo. E é isso que eu queria fazer isso com vocês. Só compartilhar um pouquinho de tudo que eu penso e tudo que eu sei. Enfim, deixa eu começar pelos sintomas. Abrindo o coração aqui e compartilhando com vocês. Eu sei que muitos de vocês vão ter outros sintomas, então fiquem super à vontade pra trocar informação aqui nos comentários, tá bom? Não é só um vídeo no YouTube. Eu quero que seja um lugar, como se fosse um fórum, assim, pra pessoas que sofrem, que eu sei como é sofrido enfrentar ansiedade. Que sofrem com isso, poderem trocar informações, trocarem um pouquinho de figurinha. Então, gente, fica aqui nos comentários super à vontade. Não precisa comentar nada referente a mim, não precisa comentar nada referente ao vídeo. Se tu quiser desabafar, se tu quiser falar com alguém que tá aqui, fiquem super à vontade, tá bom? Enfim, os sintomas, os primeiros sintomas que eu senti, o que que foi? Quando eu comecei a identificar que eu tava tendo... Eu primeiro tive crises de ansiedade. Várias crises, várias crises, pra só depois entender que eu sofri a síndrome do pensamento acelerado. Só depois eu fui entender que, sim, eu era uma pessoa ansiosa, porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, que gostava de fazer atividades tranquilas. Então, parece que não combinava comigo aquilo. Mas, assim, por fora, eu tô muito tranquila, muito plena, muito calma. Mas, por dentro, eu tava sempre super acelerada, eu nunca tinha me dado conta nisso. Então, as minhas primeiras crises, como que foram? Era uma palpitação muito forte, muito forte. Ano passado até cheguei a fazer exame do coração, ainda bem que não era coração, ou sei lá, né? Sudorese, muita sudorese nas mãos. Já aconteceu também de, no meio da crise, eu ficar com a mão dormente, os pés dormente, os dedos do pé, principalmente, muito dormente. Boca seca, o que mais me agonia de tudo. Não só na crise, mas, assim, eventualmente acontece de ficar com uma sensação de irrealidade. O que que é isso? É tu meio que tá sentindo que onde tu tá, o lugar que tu tá, as pessoas que tu tão falando, até os objetos, assim, não são reais. Essa sensação é muito ruim, muito chata. Eu cheguei a arrepiar, só de falar dela, de tão chata que é. Teve uma vez que eu fiquei assim por algumas semanas, com essa sensação de irrealidade. E, olha, eu acho que foi uma das piores experiências que eu já vivi na minha vida. Então, se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar sobre isso, fiquem à vontade aqui nos comentários também. Então, assim, sintomas físicos, clássicos da ansiedade. Sudorese, coração acelerado, até queimação no estômago, tensão muscular e vontade de chorar. Esqueci de falar da vontade de chorar também, que eu tenho muita vontade de chorar. Quando tô, assim, naquele dia atacada, cabeça não para de pensar. E aí, às vezes, a gente começa até a confundir com desânimo. Tem casos de pessoas que confundem até com depressão, porque o pensamento fica tão acelerado, a vontade de chorar é tão grande que tu pensa, tô depressivo ou tô deprimida, né? É de tão... é forte que é a coisa. Dá vontade de chorar. E, segundo algumas fontes, vou deixar as fontes todas aqui na descrição, tá bom? Segundo a minha psicóloga também, segundo o livro aqui do doutor Augusto Cury, segundo várias fontes minhas, os sintomas psíquicos mais comuns são essa sensação de irrealidade, igual eu falei pra vocês, pensamentos bagunçados, muito bagunçados, sensação de muito pensamento ao mesmo tempo, sensação de tá pensando na coisa e daqui a pouco tá pensando na outra, daí já mistura tudo. E aí, um problema é que era pessoal, tu já mistura com o teu trabalho, ou então tu pega um problema que era do teu trabalho e traz pra casa. Ah, pensamentos pessimistas também. Como eu falei agora há pouco, às vezes a gente se confunde, a gente acha que a gente tá deprimido, a gente acha que até tá depressivo, porque vem uns pensamentos, assim, bem depreciativos, bem pra baixo, bem tristes, e isso também pode ser considerado um sintoma psíquico de ansiedade. Por isso, quero afirmar de novo pra vocês, se vocês estão sentindo isso, por favor, procurem um médico especialista, beleza? Agora a gente vai lá pra aula de biologia, não sei se vocês lembram disso do colégio, do sistema simpático, sistema parasimpático, parece que o sistema simpático cuidava das coisas que são automáticas na gente, né? Tipo, o estômago, o coração, o sistema digestivo e tal. Então, acontece que a ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade. Se tu tem uma entrevista de emprego no dia seguinte, normal tu fica ansioso. Se tu tem uma prova, normal tu fica ansioso. Se tu vai sair com a pessoa que tu gosta, com aquela pessoa, vai conhecer alguém que tu não conhece, vai no aniversário do teu amigo que vai ter várias pessoas desconhecidas, tem situações, assim, que dá um nervosinho na gente. Normal, a ansiedade é boa, a ansiedade dá noção na gente, não faz a gente ser sem noção de chegar nos lugares e fazer coisas porque, ah, estou muito à vontade aqui. Normal, tem um nível de ansiedade que é normal. O problema é quando essa ansiedade, ela se torna uma coisa automática e o teu sistema simpático, ele libera a ansiedade pra qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Tem gente que vai na padaria e fica ansioso da crise de ansiedade. É daí que vem ataque de pânico e tudo mais, enfim. A gente precisa de um profissional da área psíquica pra falar melhor sobre isso. Vocês sabem a minha área da comunicação, né? Então, é isso, gente. Ter um pouco de ansiedade é normal. Quem sabe tu tem aí num nível ok. Mas o problema é quando a ansiedade, ela domina a tua vida. E pra fazer uma coisa muito simples, pra abrir a porta pra alguém que tá chamando lá embaixo, tu fica ansioso, tu fica nervoso, sabe? É esse o problema. Aí a gente indo pra um lado mais da terapia. Uma vez eu vi um vídeo da Monja Coen, que eu nunca esqueço, que ela define a ansiedade como a gente não tá no momento presente, né? Na verdade, vários autores, vários médicos definem isso, né? Depressão como excesso de passado e ansiedade como excesso de futuro. Então, ambos são. A gente não tá no presente. Por isso que tem algumas terapias como yoga, por exemplo. Tem o pranayama no yoga, né? Que é um exercício de respiração que a gente pode se botar no momento presente. É muito bom. Ajuda muito. Queria compartilhar com vocês algumas técnicas agora que eu já fiz e que pessoas próximas de mim fazem também pra poder ajudar na ansiedade. E agora eu quero muito a participação de vocês também. Se tiver alguma técnica legal que eu não tenha falado aqui, deixa aqui nos comentários também, beleza? Então, como eu falei pra vocês, o yoga, através do pranayama, me ajuda muito. A respiração me coloca no momento presente. Outra coisa que me coloca no momento muito presente é... Tá fazendo atividade física. Quando a gente tá fazendo uma atividade, tu sente, né, o teu corpo. Porque tu sua e tu precisa fazer força. Ou então tu precisa botar mais velocidade. Então fazer atividade física ajuda muito, gente. Não é só físico. Não é só o nome de atividade física, né? Parece que é só pra parte... Não é só pra parte física. Atividade física coloca muito a gente no presente. E justamente por isso ajuda muito, muito mesmo. Sério. Quando eu passo uma semana, duas semanas, 15 dias, 20... Já passei um mês sem fazer atividade física justamente por eu estar desanimada. Aí tu vai me falar... Ai, Tata, mas é bem por isso que eu não faço atividade física. Porque eu tô sem disposição. Porque eu tô desanimado. Porque eu não quero sair da cama. Porque, enfim... Tô com o pensamento acelerado, resolvendo um monte de coisa. Como é que eu vou parar pra praticar atividade física? Mas pega 10 minutinhos, 20 minutinhos. Eu também não fico duas horas praticando atividade física. Pega 20 minutinhos. Se vocês quiserem, eu posso até deixar aqui na descrição umas aulas pequenininhas, curtinhas, de alguns profissionais de educação física que são muito boas. Ou então de algumas professoras de yoga, por exemplo. Curso. Vou deixar aqui na descrição. Um curso muito legal que eu já fiz de yoga. Me ajuda muito a trabalhar minha mente, meu corpo. E tá aqui. Agora, podendo falar sobre isso pra vocês, vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu já quis organizar as ideias aqui dentro pra poder falar sobre ansiedade. Mas a própria ansiedade me sabotava. E não deixava eu achar que eu era capaz de organizar tudo pra falar. Olha que absurdo. Uma coisa que é a minha profissão, é a minha formação, é a minha paixão. Tudo com mão. E eu vou botando o pé pelas mãos. Acredito que vocês devam passar por isso na profissão de vocês também. E aí tu acha que tu não é capaz de tanto que tu pensa. Muito louco. Como é que pode, né? Ah, outra coisa que me ajuda muito, acho que vai ajudar vocês também, é fazer alguma coisa que quebre o ciclo de pensamentos pessimistas. Ou do pensamento acelerado, ou de pensamentos que são inúteis. Quando tu perceber isso, quebra esse ciclo. Como? Falei da respiração, né? A gente não tem como quebrar um ciclo de pensamento que tá rolando aqui no teu cérebro. Tu não tem como o próprio cérebro agir. Tipo assim, tô pensando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Ah, então eu vou concentrar pra eu poder bloquear. Não, o cérebro não consegue agir contra o próprio cérebro. O que que tu vai fazer? Tu vai parar, tu vai respirar. Volta ali pra primeira dica que eu falei. A respiração sim é capaz de poder quebrar esse ciclo. Tu pode respirar alto. Ou pra tu poder ouvir a respiração. Isso faz muita diferença mesmo. Não sei se tu a gente tá num lugar público, né? E tipo, tá nervoso, tá ansioso. E aí, gente, eu juro, uma respiração já é o suficiente. Ninguém vai achar que tu é doido de tu estudar um suspiro. Claro que eu sei que tu tá em público, não dá. Às vezes da gente parar e... Alguém vai olhar e vai pensar, credo, a pessoa já tá passando mal. Mas se tu der uma suspirada, uma única, só pra dar um, sabe? É instintivo isso. Quando a gente tá nervoso, o que que a gente faz? Quando a gente tá... A gente faz isso já. Até cachorro faz isso. É instintivo, só que a gente bloqueia todas as coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro tá ali... E a gente não consegue botar em prática as coisas que o nosso próprio corpo já faz naturalmente pra gente. Tipo, a respirar. Ah, outra coisa legal também. Sabe aquela velha coisa de... Ah, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo relaxar. Então, conta carneirinho. Então, é essa mesma técnica. Então, tu pode fazer uma lista de coisas, sei lá, lista de músicas que eu... De músicas preferidas que eu tenho. Enfim, pega alguma coisa que vai te trazer memórias boas. Memórias boas. Eu ia até dar o exemplo de lista de pessoas que tu já se relacionou, lista de lugares que tu já morou. Mas isso tudo pode vir recheado de muitas memórias que podem ser mais perturbadoras do que boas. Então, assim, pega a lista de coisas aleatórias. Ou então, cara, aquele clássico... Ah, vou contar quantos azulejos tem nessa parede. Sabe assim? Qualquer coisa, só pra te trazer pro presente. Inclusive, uma coisa bem curiosa que eu uso muito, pode ser até a terceira dica. Eu uso quando eu tô tendo a minha crise de ansiedade. Que ainda bem, faz meses que eu não tenho. Tô muito, muito, muito feliz. Esse é um dos motivos. Eu acho que eu tô conseguindo falar sobre isso aqui com vocês. Cara, o tá no presente é tão importante que no meio da crise, experimenta, tá? Se tu um dia passar por alguma coisa parecida. Igual eu falei, dá aquela sensação de irrealidade, que tu não tá ali. Aquele desespero, aquela vontade de estar num lugar onde não tenha ninguém. Ou então, tem gente que tem vontade de estar num lugar sentido acolhido, né? Mas uma coisa que funciona muito é pra mim, né? Eu olhar alguma coisa que tá perto. Uma coisa física. Sei lá, eu tô com a minha bolsa no colo. Eu tô com uma garrafa d'água. Até beber a água, tu sente o teu físico. Tu sente a água descendo. Imagina a água descendo. Então, a gente sentir o nosso físico é muito bom. A gente, nesses momentos, né? A gente sentir que a gente tá ali de verdade. Porque a gente esquece. É loucura, mas a gente esquece. A gente vai vivendo e vai pensando tanto no trabalho, nos amigos, na família, no namorado, na namorada, no crush que tu não consegue conquistar nem a pau. E tu esquece que tu é tu, que tu tá aqui. Entendeu? Aqui, ó. Então, o contato físico é muito bom. Até com as coisas, igual eu falei. Por exemplo, tu pegar uma caneta e tu prestar atenção naquela caneta. Pra mim, né? Funciona. Me traz muito pro momento atual. Teve uma vez que aconteceu. Eu tava sozinha em casa. E a única coisa que eu queria era alguma coisa que me trouxesse pro presente, me trouxesse pro físico. Porque eu tava muito alta, digamos assim. Aí, o que que eu fiz? Eu fui correndo pra rua e tava chovendo. Ainda bem. E a chuva tava gelada. Dentro de casa tava mais quente. E aí, na minha casa é bem raborizada, né? Quem me segue lá no Instagram sabe. E aí, eu peguei uma folhinha da árvore, assim. E ela tava cheia de gotinha, né? D'água que tava chovendo. E aí, eu peguei aquela folhinha, concentrei nela. E a água molhou a minha mão, assim. E eu passei a folhinha molhada no meu rosto. E aí, esse dia eu criei um vínculo. Eu já tenho um vínculo muito forte com a água. Adoro coisas de água. Eu sempre tive. Mas nesse dia foi muito importante esse vínculo que eu fiz ali com a natureza, com a água. E aquilo me botou no momento presente. Pode ser viagem, tu pode tá me achando uma doida. Pode. Mas funcionou comigo. Muito bom. E bom compartilhar isso com vocês também. Enfim. Ah, outra coisa que é muito bom, né? Comprovado por médicos. É praticar atividades mais lentas. Normalmente pessoas muito ansiosas. Não é o meu caso. Eu sempre gostei de praticar atividades lentas. Por incrível que pareça. Mas pessoas muito ansiosas têm muita dificuldade de, sei lá, ficar duas horas parada vendo um filme, por exemplo. Alguém conhece alguém assim que não consegue ficar duas horas parada vendo um filme? Tem que ir lá, levantar 70 vezes, ir no banheiro, pegar, fazer 30 pipocas e pegar refrigerante. E no final das contas ainda perde a melhor parte do filme ou não vê o final. Porque teve que resolver outra coisa. Fazer atividades mais lentas. Por exemplo, ouvir uma música mais lenta. Tocar uma música mais lenta. Fazer uma atividade física mais lenta. Ah, ler um livro. Ler um livro agradável. Ler um livro tranquilo. Tá num lugar mais tranquilo, né? Sair daquela... Ai, Tata, mas eu moro num lugar com uma família gigantesca que tem 500... Eu tenho 500 irmãos, a minha casa é um caos. Então, às vezes, isso é um dos motivos de tu ser tão acelerado. Agora, quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que eu li nesse livro. Até trouxe ele, tava citando ele. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser baixar, é um livro pequenininho, facinho de ler. Tem cento e poucas páginas. Mas é bem, bem tranquilo. Fala muita coisa que tu pensa assim. Ah, tá falando comigo, cara. E eu queria compartilhar com vocês a técnica do doutor Augusto Cury. Que se chama Técnica do DCD. Eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica. Eu ouvi falar pela primeira vez aqui desse livro. Fui seguir ele nas redes sociais. E eu vi que realmente ele fala bastante dessa técnica. E eu achei incrível. E ela funciona justamente pra pessoas que têm ansiedade. Então, olha que legal. Esse DCD significa duvidar, criticar e decidir. Duvidar. Duvidar do controle, do medo, da insegurança, da ansiedade, da impulsividade, da irritabilidade, da baixa autoestima é fundamental para superá-los. Então, assim, tu acordou num dia ruim. Tá tudo, tu tá acelerado. Ou tu tá numa situação que te deixou acelerado. Ou não tem motivo, é domingo à noite. E tu não tem nada pra resolver de muito importante na segunda, mas tu tá muito acelerado. Primeira coisa, duvida. Duvida dessa aceleração. Duvida desse estímulo que tá te deixando ansioso. Gostei. Segunda coisa, criticar. Criticar cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante. Bem como a passividade do eu. E nutrir a lucidez. Tu vai fazer a mesma coisa que tu fez com duvidar, mas tu vai criticar. Critica essa sensação, critica esse pensamento. Às vezes tem uma causa mesmo, né? Sei lá. Aconteceu alguma coisa ruim na tua vida e tu tá com aquele... Sabe? Sabe quando acontece uma coisa ruim que a gente fica penando em cima daquilo? Então, pega e critica isso. Duvida disso. E a última coisa, que deve ser com a letra D também, pelo nome da técnica, é determinação estratégica. A determinação é a fonte da disciplina e da autodeterminação, da capacidade de lutar pelas metas. Então, tu determina pra ti, pra ti, pro teu emocional e pro teu psicológico. Eu não vou ficar aqui sofrendo por isso. Eu vou levantar, vou tomar uma água, vou pegar, vou fazer um yoga, vou fazer uma atividade física, vou fazer uma musculação, vou suar, vou fazer outra coisa. Determina pra ti. Achei muito legal isso. Então, decidir, duvidar, criticar e decidir. Muito legal, doutor Augusto Cury. Gostaria muito de um dia ter a oportunidade de conversar com o senhor. Talvez numa live? Vocês iam gostar? Eu ia amar poder convidar pessoas aqui pro canal. Acho que eu vou... Tô pensando muito em fazer um quadro assim, com profissionais. Gente, eu gostei muito de ter compartilhado isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de enviar pra um amigo, pra uma amiga, pro grupo das amigas que sofrem de ansiedade ou que, sei lá, de certa forma, são prejudicadas com isso, tá bom? Não esquece também de deixar aqui nos comentários. Algum comentário, alguma coisa que tu queira compartilhar com o pessoal, trocar uma ideia ou nem que seja só pra ler, tá bom? Ah, me segue lá no Instagram e também se vocês quiserem eu vou deixar um link pra poder comprar esse livro aqui, que é muito legal, me ajudou muito. Muito bom, muito bom mesmo. Aqui na descrição, beleza? Foi isso. Um beijo. Tchau! Tchau!